Através do Pedro Siretran, funcionário dedicado também desta secretaria. Cumprimento as mulheres através da Fátima, a pessoa que fica secretária do Murilo aqui nessa instituição, que recebe a todos com carinho e sobretudo com muita educação. Cumprimento os senhores e as senhoras secretárias, nossos companheiros e guerreiros valorosos vereadores, os secretários juntos, os senhores e as senhoras. Hoje nós estamos aqui numa solenidade diferente, numa confraternização de trabalho, onde o secretário reúne aqueles que colaboram com a sua secretaria, aqueles que fazem com que as obras de Caxias andem a passos de velocidade, aqueles que vão para a chuva, que vão recolher o lixo, que vão edificar os prédios, as pontes, as estradas do nosso município. Então é uma confraternização diferente. É, portanto, uma confraternização de trabalho. E isso tem sido o ritmo dessa secretaria, que exige esforços, que exige trabalho, mas, sobretudo, sabe prestigiar aqueles que cumprem com o seu dever, aqueles que têm amor e têm carinho pela nossa sociedade, pelo nosso município. Mas nós não podemos esquecer que se essa secretaria anda com os esforços dos funcionários, dos nossos operários e, sobretudo, do nosso secretário e do nosso engenheiro, tem também a mão forte do prefeito Fábio Gentil, que tem uma orientação só. Vamos atender a população. Vamos tocar as obras que fazem-se necessárias para o desenvolvimento da nossa cidade. Portanto, encerro. Parabenizando-nos a todas e recebo um abraço da Câmara Municipal de Caxias, que é parceira em contexto de tudo isso. Parabéns, Maurício. Nós registramos e agradecemos a presença da comandante da Guarda Municipal, Inspetora Rosiane Costa, aqui conosco.